Em relação, só abordando um pouco mais a SAF, os irmãos Moreira Salles recuaram naquela proposta que o Laércio estava tentando implementar e tudo mais. O que de fato aconteceu ali para que não acontecesse dos irmãos entrarem mesmo no negócio? Hoje em dia, friamente analisando, eu gosto muito dos irmãos. Acho que eles já ajudaram muito o Botafogo. Esse negócio do espaço Lornier é uma coisa que é importantíssima para nós e em breve vai ser resolvido definitivamente. Acho que os irmãos ajudaram o Botafogo na época que a gente morria de fome. Mas, no fundo, eu acho que eles tentaram uma coisa e, no meio do caminho, se arrependeram. Eles talvez não quisessem ser protagonistas. Porque você, sendo um dono de um clube de futebol, não é mal, você vai ser protagonista. Vai ser cobrado, imprensa, torcida. É uma coisa profissional, mas tem toda uma paixão por trás. Então, eu acho que os irmãos desaceleraram. Nem agora. Nem agora. Eles nunca falaram não. Nunca falaram não. Mas, em várias atitudes, mostraram que não estavam afim de continuar no projeto. Mas, veja bem, não estavam afim de continuar liderando o projeto. Eles seriam acionistas maiores. Eles não gostariam de ser o João Texter. Sim. Para facilitar. Hoje, nesse cenário com o Texter, acha viável eles entrarem? Acho que isso é possível? Eu acho viável. Eu acho que o Lornier e algum dinheiro que eles colocaram lá, que está na dívida, listado na dívida, deve ser transformado em ações para que eles sejam um acionista importante, mas minoritário, da SAF. E eu acho que é esse o modelo que eles sempre gostariam de ter, ou de participar no Botafogo. Ajudando, tendo uma participação acionária, mas não protagonista.